Os venezuelanos correram neste domingo vestidos de Papais Noéis. Eles participaram da Santa Run, corrida que acontece há anos em várias cidades pelo mundo. A iniciativa da Santa Run quer trazer estas corridas temáticas que acontecem em diferentes cidades do mundo. Aqui na Venezuela nunca tinha acontecido e decidimos fazer este ano para dar à família venezuelana uma corrida diferente das que costumamos ter. Pelo menos por um tempo as divisões políticas ficaram para trás. Muitas vezes o clima natalino não é sentido aqui e isso recupera a união e a paz. Correr de gorro é super divertido. São 7 quilômetros e esquenta um pouco, mas tudo bem, porque é bom ver as pessoas disfarçadas de renas e Papai Noel. A corrida foi realizada uma semana depois das eleições legislativas que marcaram a conquista da maioria do parlamento pela oposição e o fim da hegemonia chavista de 16 anos.